Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo mostrou que o Andin saiu e voltou só agora de manhã. Em seguida, o Ítalo mudou tudo das regras da casa. Ele disse das pessoas que estão passando por média, que é a Camilinha, o Miguel e o Té. Mas veja só o que aconteceu, o Ítalo chamou a atenção dos que não querem passar por nada e mudou tudo da turma. Aquelas regras que ele botava, ele não tá botando mais não, viu? E ele disse que assim que passar pra casa nova, ele quer ver tudo mudado. É babado, hein? E depois o Ítalo deu um iPhone novo pra Camilinha e a Camilinha disse que iria dar pros carregadinhos o dela antigo. E ela disse também, meu povo, que vai distribuir o número dela também. vai junto com o celular novo dela. É babado, hein, essa turma do Ítalo. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever. E aí? Não quero. Eu tô te chamando aqui, fala. Tem um negócio pra tudo. Quebra, velho. Isso aí? Isso aí, Fred, isso aí. Beijinho da... Meu Deus! Como que ele andou? Era um, era dois, mas... É o de cada, né? Casal. O Chihuahua! Ele vai adiantar. Meu Deus do céu. O Chihuahua! O Chihuahua! Meu Deus do céu! Meu sonho era ter um desses aqui. Só que eu sei que esses daqui são muito carinhosos, né? E aí eu só queria ter um desses quando eu fosse pra casa. Então me perdi pra casa. Eu não sabia o que eu ia me dar agora. Eu achei que ou eu ia comprar ou ele ia me dar só quando a gente fosse pra casa. Pra casa não. Comprou a cach... Tô nervosa. Comprou as corras de Xena, que é a grandona que tá lá fora. E a gente tem mais três cachorros que tão chegando ainda. Dois de uma raça que é bem peluda e grandão. E mais um que é o trovão. Que é igual a Xena, que é essa daqui, ó. Dober, irmão. Que é um dober, irmão. Tira aí essa cortina, vamos mostrar eles. Ali, ó. Tem mais um daqueles chegando. Tem dois peludões. Renata, com o senhor, é o cachorro. Vocês tão vendo, né? Já foi pra ficar de bico ali fora. Aí tem Brian e tem Chloe. Aí tem Xena, trovão. Tem Chloe. Elohim. Elohim. Aí tem o Elohim, o Uriel. E esses dois aqui não tem nome ainda, mas já já vai ter. Chanel e Crystal. Não, o Chanel é todo mundo. Bela cachorro, os nomes do Chanel. Mas Crystal não, viu? Não, eu gosto de Christian. Crystal. Não sabe nem falar o nome em inglês, tá? Que bota, hein? Não, gente, tem nome, não. Celgina. Celgina. Crystal. Eu boto o Estrela. Celgina. Vamos lá. Celgina. Estrela é uma coisa muito assim. Eu acho que tem que ser Estrela. Por quê? Porque a mãe dela é famosa. A mãe dela é Estrela. Você não manda a filhinha dela no sol. Não, moleque. Muito cachorro. Não, você não manda a filhinha dela no sol. Não, sonel também. Celgina. Celgina. Não, Celgina não tem. Olha esse cachorro. Cadê a Celgina? Sonel do abaixo do dela, pelo amor de Deus. Bota o Celgina aí, então. Celgina. Aham. Celgina. Esse nome é esse, não. Ela tem cara de Pedrita. Não, ela tem cara de Celgina. Pedrita e Bambam. Eu vim aqui fora conversar com o meu neném, que me deu dois presentes, que eu queria só um cachorrinho desse, ele me deu dois, no dia da harmonia, que eu sou uma mãe de barba, gente. Sou mãe, sou pai dessas crias, sou tudo aqui. E é ele que vai comigo nesses perrengues tudo, que me ajuda, que resolve e que cuide das coisas e que paga as contas e que resolve tudo. E eu não tô ali dentro. Vou ter que dar umas notícias tristes pra eles agora. Mas é isso. Obrigado, velho. Agora eu vou dar umas notícias aqui, já do amor por rancor, que vão ficar com o rancor de mim. Mas eu não posso deixar passar o que eu tô vendo. Então, ó o clima como tá. Tá um clima feliz, não tá, gente? Tá um clima ótimo. Vamos pra nossa reunião de mudanças. Reunião, nossa segunda semana de reprovados no primeiro bimestre. Não podia ser igual à primeira, né? Vamos às alterações. Vamos lá? Todo mundo sentando ali. Sentando limpeu também. Vai prestar atenção. Sanda aí, ó. Quem é reprovado, levanta a mão aí. Olha que coisa mais ridícula. Ainda levanta a mão com gosto e com sorriso, não sei como, né? Brincaram, bordaram. Não arrumaram a casa da Francesca direito. O negócio aqui é demolir, é quebrar, é gastar as coisas. É abrir dois pacotes de bolacha, destruir um, sabe? Não tem um monte de gente que quer comer. É pegar um pão, comer pela metade, colocar o resto da geladeira e depois estragar. É pegar um negócio, abrir e deixar lá, porque acha que a gente tem dinheiro, a gente pode... Não é assim. Não demos valor à casa que a gente tá, porque a nossa casa já tá ficando pronta. Não teve organização, não teve limpeza, não teve higiene e não teve o máximo de notas recuperadas essa semana também. Primeiro cocô! Tá melhor com muita gente. Bora lá. Primeira coisinha de hoje. Presta atenção no babado. A gente vai ter uma prova já já pra tirar dois de vocês do castigo, tá? Não vai ficar igual a quem passou por média. Isso fora de cogitação. Mas, por exemplo, no churrasco que eu vou fazer hoje é participar. Se for de maior, bebe. Brinca, se diverte. Se for de menor, bebe refrigerante, Red Bull. Tranquilo. E quem não for, Ítalo? Quem não for salvo por essa prova? Vai lá pro celular tambaú. Sem tablet, sem celular e, óbvio, depois do almoço, né? Cada refeição vocês vão vir pra cá. Depois das refeições vocês voltam pra lá. Como a gente agora tá na casa da mãe da Camila, por esses dias, enquanto nossa casa fica pronta, né? E próximos dias eu vou viajar. Quem for salvo nas próximas provas, aliás, na próxima prova, e for salvo nessa próxima prova, também vai viajar. Que legal, né? Óbvio que vai ter momentos que só quem vai poder aproveitar e usufruir. Cadê tem, hein, gente? Um banheiro, duas horas. Té? Té? Ô, Té. Té? Té? Tá fazendo o que, hein? Senhorinha, entra nesse banheiro, viu? Tá tendo reunião ali fora. Reunião dos Poderes Novos da Semana. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Eita. Mereceu, mereceu. Já prestem atenção. Agora, também vocês não vão se igualar a quem passou no primeiro bimestre por médio. Porém, quem passar no segundo bimestre e recuperar também a nota do primeiro, a gente vai ver como é que faz. Se vai ficar de igual pra igual de quem passou. Até porque vocês que passaram no primeiro também com o risco de não passar no segundo, tá? Então, quem passar no segundo bimestre recuperando o primeiro, top. Avanço total. Sai do castigo. Recuperou as notas. Metade do castigo saído. Ok? Mãe agora vai fazer o almoço. Depois do almoço, os reprovados já vão pro solar, tá? Nosso apartamento lá. Sem tablet. Sem celular. Vamos refletir um pouco a vida. Organizar o apartamento. Tirar as roupas de vocês que vocês vão doar também. Pro bazar que já é quarta-feira. Lavar os cabelos que tem que lavar. Fazer alguma coisa que tem que fazer. Não sei. Inventar alguma coisa pra fazer, tá? Porque eu trouxe todo mundo pra cá. Deixei vocês comer doce. Deixei vocês tomar refrigerante. Deixei brincar. Ficar acordado. Deixei até assistir filme. Mas valor vocês não deram. Como de costume, né? Se não ia passar no primeiro bimestre, quem dirá? Dá valor às coisas que eu faço na semana. Se não deu valor à mensalidade nem às coisas da escola. Então, depois do almoço, temos a prova. E aí, quem se salvar da prova já fica aqui. Os que não ficarem aqui vão pra lá. E hoje mais tarde tem um churrasquinho aqui, tá? E é isso. Legal, né? Pois é. Eu amo. Mas eu, vocês veem, né? A semana todinha. Eu passando pano. Eu dando refrigerante. Eu dando as becheiras que eu disse que ia tirar. Eu liberando. Fora que eu já tinha proibido que tablet de escola não era pra ter jogo. Mas aí adivinha a cena que eu soube ontem. Conta a lâmina, gente. Eu tava jogando lá. Mas tá jogando na onde? Não tá. Ah, tá bom, gente. Vamos balanço, gente. Vamos balanço. Não justifica. Ô, gente. Ela vai querer dizer o que agora? Vamos lá, Alain. Responda aqui, povo. Pode jogar no tablet? Não. Gente, pode jogar no tablet? Não. Quem quer ficar com o telefone pra jogar no seu telefone? Que também não pode jogar no telefone porque desfoca dos estudos. Mas quem quer ficar com o seu telefone? Uma vez ou outra eles pedem pra jogar. Um free-friar eu libero. Quem passa, né? Por média. Ou quando, enfim. Quando não tinha passado no bimestre, eu já liberava. Mas tablet de escola. Pode jogo? Não. Que foi que tu fez outra, Alain? Joguei. Pronto. Não tem o que remoer. Tem o que remoer? Não tem. É um tablet. É o da escola. Tem o jogo dentro. Foi proibido. Tá jogando, não tem o que remoer. Já tava por aqui, pelas coisas que eu tava vendo. Eles começam a arrumar a casa, dividindo as coisas. Essa sala já foi arrumada de ontem pra hoje. Essa sala foi arrumada já umas 40 vezes. Todos os históricos que vocês veem, aquela bancada ali tá igual, ó. Nunca muda. Debaixo das coisas não é mexido. Debaixo daqui não é... As coisas só vão em mim. Não acham um tênis no pé do outro tênis. Bota o outro par do tênis no lixo. Não vamos procurar o tênis pra ter um par de tênis. Vamos jogar no lixo porque nossa mãe é rica e milionária. Ela compra outro tênis e tá ótimo. Tá uma linha bem assim. Quando for pra casa nova, cada um vai ter a chave do seu armário. Chegou esse momento de glória. Inclusive, dá pra dar uma passadinha lá hoje pra ver como é que tá? Na onde? Na casa nova? Vou mostrar a vocês lá. Acho que eu vou dar uma voltinha lá agora. Na casa nova, vai ter uma chave de cada armário. E vai ter o quarto do líder. Por que eu parei o quadro agora? Porque no meio da semana, a gente já sabia quem era líder. E aí ficava um negócio que não tava tendo mais graça. Porque eles lá em casa são assim. Tem uma dificuldade, eles já não querem passar pela dificuldade. Eles querem que eu dê um jeito de derrubar o muro da dificuldade pra eles conseguirem passar. Tá assim? Uma parte de erro minha também. Mas não justifico o esforço que eles não têm, né? E aí... Quem também joga no tarot tem que ter o senso de falar? Como assim? Tá escondendo? Tem. Quem tem mais gente, é? É porque ontem eu joguei... Ele falou ontem. Aí eu joguei com ela. Escutou, não foi? Aí eu vi também a Rari jogando um jogo de fazendinha no tarot. Todo mundo joga no tarot. Até na escola mesmo eles passam um jogo. Então tem o senso de falar. É, então... Chocada, né, Rari? Na fazendinha. Só de beco, né? Mas lá tá repitindo o trabalho, né? E na casa nova, voltando agora pro assunto. Cada um tem sua chave. Então não vai ter mais desculpa de... Alguém pegou meu carregador. Tá todo mundo sem carregador. Eu dei iPhone do último... Da última geração. Todo mundo aqui. Mas todo mundo não tem carregador. PX, não sabe onde é que anda a canetinha. Que foi 1.400 conto do tablet. Ou seja, aqui ninguém dá valor a caralho nenhum. Não tem... Não, mas quando é pra ir viçar. Pra qualquer coisa, pra ir pra uma festa. Eles acham o jeito de comprar roupa. Agora pergunta se alguém quis ir comprar a película do tablet. Diga que tem festa hoje de noite. Se eles não abrem a boca e pedem pra ir comprar uma bota de 300, de 400, de 500 conto. Pra botar a bota aqui. Um bicho lá em cima regado no forico. Tudo tem o look mais caro que tem. Já teve biquíni aqui que eu paguei de 1.800 conto. Um biquíni triste. Cadê os biquíni naqueles caras? Aonde? E o teu? Eu vou jogar pra lá porque sabe que eu tô aqui. Já jogaram pra lá. Tu viu, né? Já jogaram no apartamento. Quem sabe que eu não vou buscar lá agora? Por essas coisas aí, eu vou começar a cortar um monte de coisa porque eu tô tendo... Hã? Não pode nem rir, tu sabe, né? Com as bolsas caras que eu te dei. Cadê? Aí eu digo, não, gente, eu desencantei. Desencantei. As coisas que eu tenho que comprar pra elas é de 15, de 20, de 30 conto. Eu vou começar a diminuir. Todo custo agora, a partir dessa casa nova, a partir de agora, todo custo vai ser diminuído. Negócio de biquíni? Nem. Nada mais vai ser facilitado. Passou por média? Pronto. Mas mesmo assim, com moderação. Não passou por média, é doce. Vai com o que tem. Porque todo é... Cada ida numa piscina é um biquíni novo. Dá valor a biquíni... Gente, cada ida... Tem noção do que é isso? Corra de riqueza mesmo. Ah, vou na piscina ali. Dá até na Francisca. Encomenda um biquíni novo. Vocês estão entendendo isso aí? Não foi sobre uma conversa, nem duas, nem três. Deixa eu citar outra coisa pra vocês. Que eu não vou nem botar pros rostos delas agora. Eu comprei esses dias um mega de 20 e poucos conto. O Daniel Radar me pedindo um mega novo. A mulher disse que o normal de um mega é durar um ano. Não deu nem quatro meses ainda. E ela pinteia pra atorar, que é pra botar outro logo. Não é possível, amiga. Cada dia é uma mecha diferente. Não tem condição. Não tem condição. Agora é a vez de rai da botar. O cabelo dela virou chiclete do nada. Não sei o que aconteceu. Foi botar a cor, errou. Tudo errou aí. Deu tudo um erro. Eu não to nem mais, juro. Já resistiu. Aí agora, encomendei um cabelo de 90 centímetros. Foi um metro, porque ela quer botar preto. A gente vai botar preto. Meu amor, eu vou lavar as mãos, viu? Se não cuidar, eu lavar as mãos. Mas se cuidar, a mamãe tá aqui. Tu sabe, né? Aí, eu vou ter que tomar umas medidas assim, que vai me doer um pouquinho. Mas se eu tomar as medidas que vai me doer um pouquinho, eles ficarem no mesmo ambiente que eu, porque lá no meu apartamento, né? Meu não, dos outros, que nós estamos sendo expulsos faz tempo. Estamos ganhando tempo até a casa ficar pronta. Nós estamos aqui na Francisca e se alojando lá. No mesmo ambiente, eu fico com dó e eu vou cedendo. Aí, eu vou botar eles pra lá, porque eu não vejo. Então, se eu não vejo, eu não vou ter dó. Lá na casa nova, tem uns quartos. Tem tudo lá pra eles ficarem no canto deles. Não, não. Aí lá na casa tem quarto, tem tudo. Eu posso deixar eles lá em cima e ficar lá embaixo. Aí eu não vou ter dó. Não vou estar vendo. Aí vai ser incrível na casa nova. Mas agora, nesse mesmo ambiente, assim, com um monte de gente. Tipo, isso... Não tem como. Aí tentando ir almoçar, faça a prova. Veja quem vai ser resgatado do castigo. Pô! Semana que vem, de novo. Prova nova. Vê quem vai ser resgatado do castigo. Voltou. Até vocês recuperarem as notas de vocês. E é isso. Amo vocês. Mas vocês têm que me amar também. E agora, meus estudantes lindos e maravilhosos que passaram por média. Vocês passaram por média. Mas também eu não posso colocar vocês no pedestal porque é o mínimo que vocês têm que fazer por mim. Passar por média. Então, as funções da casa vai ficar pra vocês que vêm passear, pra vocês que vêm dar uma voltinha aqui e pra vocês também que passaram por média. Tá? Porque é o mínimo que vocês têm que fazer. Como todo mundo estava aqui, aí eu coloquei pra quem não passou. Mas como eles vão pra lá, eles cuidam da casa de lá e você já tá aqui. Ok? Vamos endividar as funções. E aí, caso não faça as funções, vai pra lá também. E fica com eles lá. Tá? Começou com o deboche? Vai pra lá. Começou a peitar? Vai pra lá. Começou a querer fechar? Vai pra lá. Começou a querer lacrar? Vai pra lá. E se falar? Vai pra lá. Agora, antes de mamãe começar a fazer o almoço e antes de vocês ir, né? Pro apartamento, uma geralzona aqui. Agora é bom botar esses cachorroeiros lá no quarto. Se alguém pisar, eu vou ficar chata, viu? Se alguém pisar, eu vou ficar chata. Com o que pisar, viu? Então, vocês já acham os nomes. Já acham os nomes. Segura aí os nomes, viu? O nome dela é Kadeja e o nome dele é Grigio. Kadeja e Grigio. Grigio e Kadeja. Fala rápido. Grigio e Kadeja. Grigio e Kadeja. Grigio e Kadeja. Grigio e Grigio. Não, gente. Isso aqui é correndo de muito... Ai, eu tô me sentindo. Menina, eu caixa. Nessa aí, né? Tem mais espaço pra ir. Fala, né? Tem mais espaço pra ir. Bota o tapete daqueles pra ir fazer o... Abra aí o vidro pra ficar um claro pra eles verem. Oxe, mas... Muda tudo, né? Ó. Pra eles verem o dia, né? Cadê o tapetinho da... Tô me gembrado no inside. Tá aqui. Esse quarto aqui tá desse jeito, gente. Porque a gente tá mandando ajeitar umas coisas aqui na casa da Francesca. Só que parou a reforma por conta que... Chegou a barbedura. Como a gente vem pra cá e usa muito, aí eu tô fazendo os ajustes das coisas que nós irmos mantelando, mas uns outros ajustes também pra casa dela ficar mais bonita. Aí quando a gente sair daqui, a reforma continua e a gente vai trocar todos esses imóveis que a gente encardeou e as coisas que a gente, né, deu uma demolida. Vou deixar a casa dela intacta e com umas coisinhas que a gente já queria colocar antes dela entrar. Vai ficar um grau aqui essa casa. Ó, belíssima, tu sabe que eu não gosto de ver tudo com nada quebrado, né? Esse aqui, tu tira tudo. Tem gente que queria um telefone desse assim, tu sabia, né? Que tu não tem cuidado, mas tu sabe que eu não gosto de ver tudo com nada quebrado, né? Aí tu tira tudo dele, passa pra ele. E dá pro fome. Dá pro carregadinho, né? Ó, tem uma boa ideia. Boa ideia. Vocês querem a gente desse telefone da Camila? Deixa tuas fotos, tuas corra aqui. Só tira teu WhatsApp. Pronto, fechou. Aguardem o que eu vou fazer pra vocês. Então, tem foto aí que é babado, viu? Então, bonita. Juro! Deu alô que me hoje. Eu vou montar uma caixa pra um carregadinho. Daqui a pouco eu vou soltar aqui o link pra adquirir cota. E só quem tiver adquirindo cota que vai ter o privilégio dessa caixa, viu? Eu vou colocar o iPhone da Camila. Eu vou colocar esse iPhone que não é das cotas premiadas. O das cotas premiadas tá aqui, ó. São oito. Três. Oito não, nove. Nove. Seis. Uma. Já já isso aqui vai ficar oito. Porque a carregadinha dona dele já chegou em João Pessoa. Tá aqui. Já já ela vem buscar o iPhone dela. Porque ela adquiriu a cota premiada. E pra adquirir a cota premiada tem que comprar a cota e arriscar o número chegar. Mas pra ganhar essa caixa que eu vou fazer hoje, não precisa vir cota premiada. Basta só adquirir a cota que é só R$7,99. Eu vou montar uma caixa. E cada um de vocês aqui da casa... Pera. Eu vou montar fazer essa caixa agora. Todo mundo aqui da casa vai colocar uma coisa nessa caixa. Eu acabei de encomendar a caixa. Diz que chega em 30 minutos aqui a caixa. Uma caixa do jeito que vocês merecem. Linda, toda bonita, com a bateria, com tudo. Eu vou colocar um iPhone novo. Camila colocou o iPhone dela. Tu vai colocar o quê? Pega minha bolsa ali. Tudo que tiver na minha bolsa de dinheiro. Pega ali a bolsa dele. Pega ali. Pronto. Já vou pegando aqui. Tu vai colocar o quê? Um cordão. Vai colocar o quê? Tá aqui. Alguma coisa aqui, meu amor. O quê? Um cordão. Cadê o cordão? É isso aí? Não tem negócio de botar depois não, meu amor. É agora. E tu, Laila? Eita, eita. Vai pensando, Laila, aí. Vou botar um parabéns. Ó, a caixa vai ficando bonita já, viu? Até o cordão. Eita. Só mostra aí um pouquinho. Vou dar um berlão aqui da minha pulseira, pode ser? Pode, pode. Eu já sei o que é que eu vou dar. Tu já deu, mulher. Eu vou dar outra coisa. Até os dois reais vai também, minha filha. Vai ficar nada nessa mesa. Eu vou dar outra coisa também, sabe o quê? O quê? Eu tenho uma pulseira aqui. Uma pulseira? Vai dar uma pulseira? Não, vai dar uma pulseira. Lá, isso aqui. Eu vou dar outra coisa também. Menina, olha a caixa de vocês, como vai ficar belíssima, viu? Esse aqui também. Não, esse é de... Olha, ele dá teu fone, ó. Não posso dar, posso não? E aqui tem logo aqui, ó. Vai negar. Então. Andi, vai dar o fone. Gente. Consegui o fone pra vocês. Eita, deixa eu falar. É o dele, que é do lugar teu. Eita, agora que eu me dei pra ele. Deixa eu falar. Aqui tem, ó, o meu carro. Tem o coraçãozinho e tem o pezinho da bagarina. Então, você... Assim que... Tem que ficar com essa pulseira pra saber quem é, já. E tu? Vou dar esse carro. É de Ketley. É de Ketley, tá? Deixa eu falar que safadeza, viu? Vai pegar, tá? Vai pegar o carregamento. É do efeito, ele tá no mão. Não, outra coisa, ela ama isso aí. Foi meu presente que eu dei a ela. É do efeito. Beijo. A caixa de vocês ficou bonita, viu? Ó, tem um iPhone. Isso, a gente podia dar esse cordão de ouro dele. Não, isso aqui é... Eu ganhei disso. Eu tenho um ano, eu tenho um ano. Não, eu tenho um ano. Ó, os gritos do meu ouvido. Ó, um fone. Original. Uma pulseira. A pulseira da Camila. Eu não queria ter isso daqui, ó. Prazer. Não! Não! Isso aí foi o Gabi que me deu. Não, 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 não. Eu posso dar... Pode. Ó, então. Ó aqui, ó. O cordão de Pedro. Agora eu vou botar o dinheiro de ouro. Não, vou botar esses notos de 22, não. Fica feio. Fica a função. Eu vou separar de 50 aqui. Ó, meu celular com a minha foto. Eu vou pegar essas de 22 e as de 20, que é Cafu Sul, botar no bolso. É, botar no bolso, né? Olha, o que a gente pode botar. Olha, a Alain deu uma camisa personalizada. Meu nome. De quem é essa? Vai dar essa, né? É, ela pega de Camila e ela me dá. Quando a Alain deu uma camisa da Camila. Isso era de Camila, era meu. Era de Camila. Acima do teu, pro novo. Eu tive uma ideia. Vai botar isso aqui logo aqui. Eu tive uma ideia. O quê? O meu contato, seu telefone, vai atrás da capinha. Quem engana, quem estiver na caixa vai ter uma noiva. Só mais uma coisa. Só bolsa. Eita, mulher, também tinha engraçada, viu? Vai do casal. Que casal? Pode? Pode. Eu vou autografar essa. Eita, vou autografada. Pode. Olha aí, olha as caixas. Miguel, Miguel. Não, mas dá um novo. Miguel, que usou? Pega um da caixa, Miguel. Eu tô gravando. Tá tudo fora da caixa, tudo guardado. Tem um meu, meu preferido. Há um perfume também, que eu botou. 50, 100, 100, 500, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 800, 900, 1000. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600, 2.700, 2.750. Vai estar pra amanhã. Eu não vou sacar mais e vai fechar os 5.000. Então, dê de conta que aqui tem 5.000. E meu número tá aqui já na capinha. Eita, pronto. Ah, bota aí, bota no telefone. Meu berloque preferido. Olha, o berloque dela, preferido na pulseira, bota na pulseira. Eu vou dar um cachorro. Vou botar muitas notas de dois reais. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Então aqui já temos a pulseira da Camila. A minha. Já temos o cordão de Pedro. E na próxima caixa vai ser babado. Tá parecendo que elas são bem bugiganga? Temos o iPhone. A caixa é misteriosa. 5.000 conto. O iPhone que é da Camila. E meu número. Eita, eu vou dar esse pé. Meu Deus. A minha pulseira. E eu vou dar a minha camisa autografada pra vocês também. E eu vou dar esse pé como, ó. Então bora. Pega um lápis pra me autografar essa camisa. Aqueles lápis bem de cor forte. Eu autografo a tua, Euron. E melhor. Melhor de tudo. Essa caixa vai chegar na casa de vocês por alguém daqui de casa, viu? Alguém daqui de casa vai viajar. Vai chegar na sua casa com a caixa montadinha pra entregar pra você. Eu tenho a roleta de viajar. Pra viajar. Cadê o lápis pra me autografar essa camisa? Cadê o lápis? Eu vou lançar o link já, já. Adquire a cota e mandando um print pra mim. A gente vai saber quem leva essa caixa. A caixa tá chegando, viu? Olha. É a caixa, viu? Aqui, ó. A caixa do carregadinho 01. Quer arrumar ela? Segura aqui assim, alguém. Olha. Eu vou querer comprar essa caixa. Oxe. Olha aqui, ó. E agora que eu me lembrei. No meu celular novo, eu vou ter um carregador agora. Eu amei tanto essa caixa do convite que eu já fiz uma vez, de uma festa minha, que eu mandei fazer exatamente igual. Mais uma, porque aqui não tinha mais nenhuma. E, ó, chegou a tempo. Por isso que eu dei uma sumidazinha aqui. Que era pra dar chegado antes. Mas o rapaz furou. Aí tivemos que ir atrás de outra pessoa. E chegou. Tá aqui. Agora vamos colocando as coisas dentro da caixa. Que vai ser de um de vocês, viu? Ó. Ignorem esse valor. Vai ser 5 mil. 5 mil, não. Que eu já recebi uma mensagem aqui. De uma bochuda. Né? Que não é a que tá aqui. Que diz que vai dar mil conto. Aqui, eu vou botar o print aqui na tela. Então é 6 mil conto. Eu disse a ela. Quando vier. Que ela tá em Recife. Quando vier, a parte de uma pessoa, eu trago os mil conto sacado. Então vai ser 6 mil conto aqui na caixa. Perfumizinho que o Miguel colocou aqui. Essa caixa vai ficar bonita, viu? O iPhone. É isso aqui? O iPhone do bloqueio? É, né? Bota isso aí, pra não misturar. Vou mudar a cota premiada. Vamos dar aqui. Camila tá tentando de passar as coisas do dela, antigo, pro dela novo que eu dei. Aí temos aqui. Essa pulseira foi de? Da avó. Da avó. Com o berloque da bochuda. A pulseira da Camila. O cordão do Pedro. E alguém pegou aqui o fone de volta, viu? Eu não. Aí. Cadê o fone que eu entreguei, hein? Cadê o fone que eu entreguei, hein? Aí. Aqui, ó. O fone. Eu pedi pra ele me dê. E aqui tem as blusas, ó. Tá assim. Isso já não. Não, tá cheiroso. Tá fedendo. É a de Andinho, na época que eu namorava com Camila. Tá bom que já fica pra vocês, ó. O nome de Camila é autografado por Andinho. Aprendi agora a autografar no YouTube. Vai também essa aqui, que é de euro, ó. Autografada por ele, aqui na frente. Deixa eu tirar essas coisas, ó. Vou botar as blusas embaixo e as coisas em cima. Aqui. Ó. Mengão, orinha. Tem uma caixa dessa. Tá o ícone, viu? Pra não ter pra não aumentar o tamanho da caixa. Se daqui a pouco aparecer mais coisa, aí eu já troco o tamanho da caixa, viu? E aqui a minha. Foi do mesmo tempo da minha. Foi agarrada por mim também. Não me engano. E agora eu vou colocar essas coisas aqui. Tem esse aí também, ó. Do Alan. Ah, tem uma blusa do Alan. Vixe Maria. Mas dá certo. Dá, dá certo. Uma blusa de Alan pra as gatinhas. Ou pros gatinhos aí, ó. Nacionalizada. Peixe de deu nada. Vai acabar a próxima caixa, viu? Pode provar esse algo pra próxima caixa. Próxima caixa. Existe. Olha essa caixa aqui, viu? Tem seis mil contas aqui, que os mil tá chegando. E euro vai sacar mais pra completar os cinco. Tem aqui também. Pulseira. Outra pulseira. O cordão. O fone. As quatro camisas. O perfume. O iPhone. Tudo bem certinho aqui. Não é só caixa de iPhone, amor. Não trabalha não. E o iPhone da Camila, que tá terminando ainda. Olha aqui. Que coisa linda. Olha que coisa linda essa caixa. Eita, não solta o link. Pera que eu vou soltar agora. Tá faltando só o iPhone da Camila, viu? Aí nós fechamos essa caixa. Caixa dessa, meu amor. Não. Não teve melhor não, viu? É ela, viu? A caixa tá pronta e a primeira promoção é só de 30 minutos. Pra você que guardou os 7,99, eu vou soltar o link 4 horas em ponto. De 4 até 4 e meia, quem adquirir uma cota só, tá participando da caixa. Quem não adquirir até 4 e meia, de 4 e meia até 6 da noite, tem que adquirir duas cotas. Passou de 6 da noite, eu vou avisar vocês como é que vai funcionar. Preste atenção. Quem tá com 7,99 só guardado, consegue participar da promoção. Só de 4 horas da tarde até 4 e meia. Passou de 4 e meia, tem que adquirir duas cotas pra participar da caixa. E só vale a promoção de duas cotas até 6 da noite. 6 da noite vale. Depois de 6 da noite, eu venho a dizer a vocês quantas cotas eu tenho que adquirir. Pra 10 horas, eu vim aqui anunciar pra vocês. Então, aproveita. Pega as promoções primeiras, porque depois vai ser cota com força pra comprar, viu? Porque a caixa tá recheada. Mas quem pegar nessa primeira meia hora, tá feito, viu? Porque é só uma cota. E aí, meu povo, o que é que vocês acharam dessa atitude do Ítalo? Se inscreva no canal e fique por dentro de tudo.